Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando os senhores deputados, membros da comissão e também os todos os catarinenses que acompanham esta reunião. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior. A ata já foi encaminhada aos gabinetes, consulto se há alguma retificação a ser feita. Não havendo retificação da ata, coloco em votação os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. Ofício 08-2023, do senhor Guilherme Morandini Walner, do gabinete do potentado em Florianópolis, Santa Catarina, Sala Schirnes Temple, Santa Catarina, informando que o Sala Schirnes já é uma realidade em Santa Catarina, contando com aproximadamente 400 membros voluntários no Estado e 300 mil espalhados em 200 jurisdição dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, México, Filipinas, Porto Rico, Panamá, Bolívia, Uruguai e Brasil. O viés filantrópico do sistema Schirnes International se dá, entre outras ações, em fornecer voluntariamente contribuições para crianças e adolescentes com até 18 anos de idade em todo o mundo, nas especialidades de ortopedia em geral, queimados, lesões medulares e lábio leporino e fissura palatina. Dentre as ações realizadas em Santa Catarina, destaca-se a reabertura da unidade de queimados do Hospital Infantil Joana de Gusmão e o intercâmbio entre os profissionais do Centrinho de Joinville com profissionais de diversas regiões do Estado. Fica, portanto, essa comunicação que recebemos. E ainda como adendo também dessa comunicação, no dia 22, às 17 horas, na ACM, que é a Associação Catarinense e Medicina, vai ter uma roda de conversa descontraída. E, portanto, fica aí também, se algum senhor deputado desejar participar, desse convite, então, que foi, desse convite e desta entidade, então, que foi mencionada. Vamos para a ordem do dia. Discussão e votação de requerimentos de autoria da deputada Luciane Carminati, que requer que seja encaminhada a realização de um ciclo de oito seminários regionais, através da Escola do Legislativo, sobre o tema Saúde, Cuidado e Existência do Bem-Viver. Os referidos seminários, se aprovados, serão realizados nos municípios de Nova Itaberaba, Itaiópolis, Campo Ere, Apiúna, Ipoaçu, Concórdia, Capinzau e Guarajá do Sul, em data e locais a serem definidos. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação aprovado o requerimento. Requerimento de minha autoria, que requer aos membros dessa comissão a deliberação pela aprovação da realização de uma audiência pública semipresidencial no dia 27 de agosto, às 9h30, no plenarinho Paulo Wright, que irá apresentar o segundo relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2023 pela Secretaria de Estado de Saúde, conforme a Lei Complementar 141-2012. Essa é aquela audiência quadrimestral que é realizada, e são três por ano, para prestação de contas, Então, também aqui já é uma audiência obrigatória por lei, mas aqui pelos trâmites da Casa nós temos que aprovar o requerimento, e dessa feita estamos fazendo com bastante antecedência, até pela questão aqui da organização dos espaços da Casa, e também para a Secretaria de Estado saber com bastante antecedência, 27 de setembro. Continua a discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se enquanto está aprovado. Também requerimento de minha autoria, e que requer aos membros dessa comissão a deliberação pela aprovação da participação, na nossa oitava reunião ordinária da Comissão de Saúde, dos representantes da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, o ACBG Brasil, no próximo 5 de julho, para debater e encaminhar as questões relacionadas à sétima campanha nacional de prevenção de câncer de cabeça e pescoço, julho verde, no que tange a conscientização para o controle do câncer de cabeça e pescoço. No ano anterior também, nós convidamos essa entidade que aqui esteve presente, então, novamente, a gente propõe que eles estejam na nossa próxima reunião, até porque nós estaremos na próxima reunião já no mês de julho, que é o chamado julho verde, especialmente no que tange a conscientização, então, sobre o controle de câncer de cabeça e pescoço. Eu queria acrescentar aqui que nós aprovamos o Fundo Estadual de Combate ao Câncer aqui nessa Assembleia Legislativa, e, lamentavelmente, ele acabou sendo vetado, e eu mantive conversa com o governador de Estado e com a Secretaria de Estado, e foi constituído um grupo de trabalho para fazer uma proposta alternativa para vir nessa casa, falou-se em torno de 15 dias, e, de fato, esse grupo de trabalho fez uma proposta, fechou e ficou do governo nos mandar. Isso era para, em 15 ou 30 dias, ser feito, já se passaram seis meses, não veio, temos cobrado com frequência, e, como não está vindo, nós temos o veto para ser analisado, então, deverá, nos próximos dias, esse veto ir para apreciação, e, em não vindo o projeto, conforme havia sido conversado, nós vamos apelar também pela derrubada do veto para nós estabelecermos esse projeto, que é importante, e eu acho que a presença, inclusive, dessa entidade nesse dia nos ajuda, inclusive, a compreender e entender melhor o tema. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, o coloquem em votação, está aprovado o requerimento, portanto. Discussão de votação de pareceres. Doutor Vicente Caropreso, que chegou cedo hoje na Assembleia Legislativa, já fizemos uma reunião sobre o seu comando a respeito do apoio às corporações dos bombeiros voluntários em Santa Catarina, e agora estamos aqui na Comissão de Saúde, e V. Exª é o relator do PL 357-2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Consulto se está em condições de fazer a relatoria. Pois não, ok. Então, lhe passo a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, os amigos deputados. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje realmente foi um dia importante, uma reunião de apoio aos bombeiros voluntários. Ontem também tivemos uma reunião conjunta da Comissão de Saúde e também da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, no que diz respeito às pessoas com fenda palatina, com problemas graves, e, em especial, Maurício Peixer, nós falamos do Centrinho. Realmente, eu acho que todo jovem vilêncio deve ter muito orgulho daquele local lá. É um local de excelência, um local que presta atendimento praticamente a todo o Estado e até fora do Estado. Uma equipe multidisciplinar, abnegada, que não tem qualquer tipo de interesse em enriquecer com aquilo. Pelo contrário, eles praticamente pagam para trabalhar. Um trabalho de excelência. Fiquei impressionado. E devo visitar nas próximas duas semanas. Não sei se é a próxima semana ou outra, eu aviso todo mundo aí. Eu vou lá com a secretária de Saúde, a nossa incansável Tânia Eberard. Então, relatório e voto ao projeto de lei 357-2022. Ementa, PL, assegura à pessoa com deficiência o direito de ingressar e permanecer com um animal de suporte emocional em locais públicos, em estabelecimentos privados abertos ao público, em meios de transporte ou locais de promoção, proteção e recuperação da saúde, nos termos da Lei nº 17.292, de 2017, e estabelece outras providências. Relatório. Tratam os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do deputado Nilson Berlanda, que assegura à pessoa com deficiência o direito de ingressar e permanecer com um animal de suporte emocional em locais públicos. Nos termos da Lei nº 17.292, de 2017, estabelece outros providências. Segundo o projeto, entende-se por animal de suporte emocional os animais domésticos de pequeno porte que possuam características ou habilidades que proporcionem a melhoria da autonomia de pessoas com deficiência, com o objetivo de lhes oferecer apoio emocional, desde que não representem perigo a outros seres humanos e animais. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em 20 de dezembro de 2022, em seguida, na Comissão de Finanças e Tributação, foi diligenciado ao Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED, SC, e a Secretaria de Saúde, que opinaram favoravelmente ao projeto, sendo aprovado naquela comissão em reunião de 7 de junho de 2023. Finalmente aportou nessa Comissão de Saúde, na qual fui o relator para análise do interesse público, na medida almejada, na forma estabelecida. É o relatório. O voto, de acordo com o disposto nos artigos 144, 6º, 2º, 2º e 9º, também 3º, do Regimento Interno, desse poder, compete a esta Comissão de Saúde analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas no artigo 79 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência atende ao interesse público na medida que assegura a pessoa com deficiência o direito de ingressar e permanecer com animal de suporte emocional em locais públicos, em estabelecimentos privados abertos ao público, em meios de transporte ou locais de promoção, proteção e recuperação da saúde, equiparando ao mesmo direito já existente aos condutores de cão-guia e cão de assistência conforme a Lei 17897-2020 que modificou a Lei 17999-2017. Contudo, entendi por bem apresentar uma emenda substitutiva global ao Projeto de Lei para justamente incluir a essência dele na Lei 17999-2017 que é justamente a norma consolidadora da legislação estadual que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Para tanto, modificamos toda a redação do capítulo 2 que disciplina a permanência e ingresso de cão-guia e cão de assistência em locais determinados para incluir também o direito relativo aos condutores de animais de suporte emocional, bem como estabelecer multa pelo descumprimento da legislação e a destinação do produto dessa arrecadação. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse de coletividade e voto com fundamento dos artigos 144, 6º, 3º e 209, 3º do regulamento interno da Assembleia Legislativa pela aprovação do Projeto de Lei 357-2022 nos termos da Emenda Substitiva Global por mim apresentada e juntada no evento 10 da tramitação processual eletrônica. Está em discussão o parecer ao PL 357-2022 de autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer apresentado pelo deputado Vicente Caro Preço. A palavra para o deputado Presidente, deputado Maurício Peixe. Bom dia a todos, quero cumprimentar o Presidente, senhores deputados, aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que nos acompanham também pela TV UAU. Presidente, eu vejo essa matéria de relevância, nós já debatemos muito isto lá na Câmara de Vereadores de Joinville e a gente sabe que a matéria, um projeto de lei transformando em lei sancionado, ele não pode ser um projeto inócuo, ele tem que ser colocado realmente em prática, em ação. e quando ele é aprovado, de repente descobre algumas coisas que deveriam ter sido visto antes e nem sempre consegue ser feito. Por isso que ele tem que ser bem estudado, bem elaborado. O doutor Vicente já fez um reparo, incluindo aí na lei que trata principalmente as pessoas com deficiência, inclusão, que está muito correto. Então, Presidente, eu vou até pela emenda apresentada pela doutor Vicente e por poder aí fazer um estudo melhor para tirar todas as dúvidas eu vou pedir vista ao projeto, ao parecer. Ok, concedo vistas, então, o deputado Maurício Peixer. Relatoria agora, deputado Maurício Peixer, V. Exª, é o projeto de lei 051-2023 de autoria do deputado Vicente Caropres. Exatamente. Meu parecer ao projeto de lei 0051-2023 que institui o mês março azul para conscientização e prevenção do câncer de intestino e altera o anexo único da lei nº 18.531 de 2022 que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no hábito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida a data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Eu vou dispensar aqui até por ser um projeto que dispensa muitos comentários, né? Ele é muito prático, objetivo, vou só dar o meu parecer pelo voto. Considerando que a norma projetada tem por objetivo a conscientização e prevenção do câncer de intestino, promovendo a divulgação de mecanismos de prevenção, diagnóstico precoce, acesso e qualidade de tratamento do segundo câncer mais frequente em homens e mulheres no Brasil, entendo que converge diretamente ao interesse público. Antes dos postos, com base nos artigos 144, 3 e 209, 3 do Rio Alesc, conduz o voto no âmbito dessa Comissão de Saúde pela aprovação do projeto de lei número 0051-2023 que deve seguir a deliberação do plenário da Casa. Está em discussão o parecer? Não havendo quem queira discuti-lo, eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontre, está aprovado. Fim das matérias da ordem do dia. Antes de abrir a palavra aos senhores deputados, ainda lembro que tenho aqui em mãos a FAES, juntamente com a direção do Emosc, Cepão e SAMU, eles farão uma cerimônia de acreditação ONAR que será realizada na Assembleia Legislativa hoje às 19h, inclusive essa comissão viabilizou a questão do local, então fica divulgado, a V. Exª vai participar, deputado Vicente Caro Prezo, então poderia já representar a Comissão de Saúde como toda a V. Exª já é o vice-presidente, mas fica extensivo os demais deputados se desejarem participar também. Deputado Milton, chefe, qual a palavra? Deputado Sareta, colegas deputados, quero usar a palavra aqui apenas para fazer um convite a cada membro desta comissão, que são pessoas que estão aqui porque se dedicam pela saúde catarinense, nós estamos reinstalando uma frente parlamentar que já tem mais de 10 anos aqui na Assembleia Legislativa, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, que, apesar do nome, ela é muito focada, a atuação dela é na questão dos hospitais filantrópicos do Estado. Nós temos aqui em Santa Catarina uma força gigante na saúde e, ao mesmo tempo, silenciosa, que é a filantropia, são esses hospitais comunitários, filantrópicos, que, no dia a dia, atendem o cidadão em cada comunidade, seja em um município interior de Lajas ou no extremo oeste ou no extremo sul, numa madrugada fria, terá lá um grupo de um hospital filantrópico aberto e precisa ter um olhar diferenciado. Tem grandes características, acho que o Estado tem usado pouco essa estrutura e, quando eu falo Estado, é o Estado ou não o Estado de Santa Catarina, o Estado brasileiro como um todo. E, por isso, que talvez a gente tenha tantos problemas de saúde, por isso que a gente não consiga atender as demandas e as necessidades das pessoas, e, por isso, a ideia de criar uma frente para se debater de maneira mais especializada, mas também, deputado Sareta, trabalhar de maneira alinhada com a comissão para que a gente possa ter a maior produtividade possível. Então, eu quero aqui fazer um convite para cada membro aqui da comissão, ao presidente, ao doutor Vicente, que é vice-presidente, ao Lucas e também ao Maurício, que já tem se demonstrado nesse início de legislatura, um grande defensor das políticas públicas de saúde. A ideia é fortalecer a causa, defender hospitais filantrópicos. Essa frente, ela já foi mola propulsora da criação da política hospitalar catarinense, que foi o que manteve os hospitais catarinenses abertos durante a pandemia, graças ao trabalho de mais de 20 e poucos deputados, juntamente com as associações. Então, estará presente no próximo dia 27, eu estou mandando para o gabinete de cada um dos senhores. Nós vamos fazer aqui um café da manhã não tão bom igual esse do Corpo de Bombeiro Voluntário de hoje no gabinete do doutor Vicente, que eu soube que tínhamos lá realmente iguarias inimagináveis até então, aqui citadas no início da comissão, mas terá um café simples, modesto, um café assoriano lá do Zé Milton, lá do Sombrio, mas a gente queria convidar todos para um café e reinstalação dessa frente, com a presença da Federação dos Hospitais, da Associação dos Hospitais, da Secretária Carmen Zanotto da Saúde, e também estamos para confirmar o superintendente do Ministério da Saúde também se fará presente, uma espécie também de uma aproximação. E seria fundamental a presença e a participação dos senhores deputados. Será dia 27, próxima terça-feira, 8, 8h30 da manhã, a gente vai estar iniciando, e aí, dali vamos deliberar sobre alguns assuntos para que a gente possa trabalhar junto, mas seria uma honra e é imprescindível a participação dos colegas membros dessa comissão nessa frente parlamentar. Acho que os hospitais filantrópicos de Santa Catarina precisam de um olhar permanente e diferenciado sobre a sua situação. Eles trabalham com uma tabela do SUS que faz 30 anos que não é reajustado, os governos nunca olham com uma política de governo permanente para essa instrução, e, por isso, às vezes, gastam muito dinheiro em outras instituições e não conseguem atender o catarinense. Quando poderiam atender em alguns estudos com o valor de um terço? Hoje, alguns hospitais trabalham, o filantrópico faz o mesmo procedimento com o valor de um terço de uma outra estrutura hospitalar. E o Estado precisa ser chamado a atenção para isso e isso será um dos papéis que essa frente parlamentar vai estar. Então, fica aqui, deputado Sarito, meu agradecimento e o meu convite a cada um dos senhores, se puderem participar no dia 27, tenho certeza que será de grande valor. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Milton, realmente muito importante essa frente de apoio aos hospitais filantrópicos, é importante já o trabalho que vem sendo realizado e capitaneado por vossa excelência. Eu não tenho dúvida que foi decisivo para a implementação da nova política hospitalar catarinense que a gente pode falar de saúde em termos de hospitais antes da política hospitalar catarinense e depois da política hospitalar catarinense. Deputado Vicente Caropreso também pediu a palavra para a senhora. Senhor presidente, deputado Zé Milton Schaeffer, mais uma vez eu quero parabenizá-lo pela condução desse importante elemento braço da Comissão de Saúde e braço da saúde de Santa Catarina mesmo, porque a gente sabe que os hospitais filantrópicos eles atendem mais de 70% da clientela do SUS e se não fosse essa discussão e aprovação aqui na Assembleia Legislativa no mandato passado, nós não saberíamos como teríamos enfrentado a COVID. Seria impossível, impossível nós termos enfrentado. Os hospitais estariam em uma situação pré-familha, falimentar como estavam e depois da política hospitalar realmente mudou, mudou o cenário. Os hospitais hoje contam com um repasse mensal filantrópicos e assim, nós temos que cada vez mais aprimorar essa política. O Brasil, às vezes, em vez de ir para frente, vai para trás. O Brasil é corporativista, um país atrasado ainda, ele premia todas as opções mais caras e criminaliza as opções mais baratas de se fazer política. Eu quero dizer que os processos mais caros é o que são preferidos ou mais defendidos no Congresso Nacional, por exemplo, em detrimento daquilo que vai resolver a situação das pessoas. no caso dos hospitais filantrópicos, no caso dos bombeiros voluntários. A atuação dos bombeiros voluntários hoje foi criminalizada pelo Congresso e pelo próprio corporativismo. E é a opção mais barata, mais perto do cidadão, mais rápida, ágil, eficiente, mas o Brasil optou pela mais cara. Então, que essa comissão continue com o trabalho que vem fazendo, que inverte até esse vetor, que premia realmente e destaca os elementos que fazem medicina realmente de altíssimo nível aqui em Santa Catarina no sistema hospitalar filantrópico. Eu lamento não poder estar presente, eu vou à Brasília para um outro assunto que se diz eu comentei. Qual é, presidente? Nós temos algumas leis federais de incentivo fiscal. Ou seja, em vez de você passar o imposto direto para o imposto de renda lá para a nação, você pode, através de alguns programas, a Lei Rouanet é o exemplo, de esporte, do idoso, criança, adolescente, enfim, e também de oncologia, chamado Pronom. O Pronom, no final do ano passado, ele foi eliminado, praticamente, ou não poderia ser mais prorrogado esse projeto. E esse veto ao Pronom foi derrubado agora nessa legislatura e passou a ter vigor, porém, ele não foi regulamentado. Então, várias instituições, inclusive hospitais filantrópicos, estão solicitando para que seja regulamentado e os hospitais possam ir atrás de doadores, doadores ou não, de pessoas que vão dar o imposto de renda para preencher o valor do projeto. Estou falando do Hospital São José de Jaraguá. Tem dinheiro, os caras querem dar o dinheiro, mas a lei não está pronta para eles. Estou falando de 5, 6 milhões de reais, um novo acelerador linear. Isso é importante, não é apenas uma máquina cara como essa, mas tem inúmeros outros projetos podem ser feitos em qualquer outra circunstância. Então, estarei lá com a pessoa do Ministério, depois eu digo o que aconteceu. Deixe-me sucesso, amigo. Obrigado, deputado Vicente. É só somar nessa conversa sobre o Pronom. O Hospital São José de Criciúma, participei há dias atrás, conseguiu, mesmo com toda a burocracia, se beneficiar desse programa e fez investimentos na casa dos 9 milhões de reais com recursos advindos desta política. Então, vai ser uma viagem muito produtiva, apesar da sua ausência aqui, mas sei que no momento oportuno o senhor também vai estar junto conosco aí. Obrigado, deputado Zé Milton. Com a palavra o deputado Maurício Peixe. Primeiro, parabéns, deputado Zé Milton. Gostaria de participar, quero participar, quero me inscrever nessa frente parlamentar. Conheço um pouco do sistema hospitalar, não tanto quanto o doutor Vicente, pela política e pela exposição que ele fez, que eu aqui colaboro e digo que é muito verdadeiro isso e nós temos que ampliar esse debate. Desde o último aumento do SUS, foi em 2008, que teve, de lá para cá não teve nada. E os hospitais filantrópicos são o socorro da saúde dos municípios, são o socorro, porque se não tivessem, nós teríamos grandes dificuldades. e ainda trabalham com o preço SUS, agora com o governador Jorge Mello nas cirurgias eletivas, está dando-se um plus aos médicos para poder fazer essas cirurgias, pagando um pouquinho mais para poder ir para frente, para poder andar, senão não vai. O preço é muito baixo realmente e não tem como atender somente pela tabela SUS. Então, vamos entrar juntos nessa luta, nessa batalha, para poder realmente melhorar essa política em favor dos hospitais que fazem um trabalho de excelência. E também, deputado Vicente Caropresso, com muito menos burocracia. Isso que é importante, é a agilidade na compra de equipamentos, compra de medicamentos. Doutor Vicente, só para falar um pouquinho lá do Centrinho do Jaiville, que eu conheço muito bem, mas também é uma realidade que a gente tem que olhar. 90% dos pacientes do Centrinho são de fora do Jaiville. 90% é de todo o estado de Santa Catarina. e a gente vai lá, acompanha, e vê a alegria daquelas mães, dos pais, que acompanham os seus filhos. Vem lá do Oeste, esses dias atrás, eu estava lá, tinha uma pessoa lá de maravilha, com um filho, que já estava lá há três, quatro anos, sendo acompanhado, atendido e recuperando. Só que quem banca o Centrinho? Praticamente todo é o município de Jaiville. E 90% é de fora de Jaiville. Então, isso também nós temos que olhar, tem que verificar, dar condições aos municípios, até de transporte dos pacientes, e ajudar também o Centrinho, porque ele precisa ser melhorado, ele precisa ser recuperado até a sua estrutura, corpo, que também é do Estado, os servidores. Então, é isso, parabéns, estou junto, isso aí. Muito bem, muito obrigado, deputado Maurício. Consulto se há mais alguma manifestação, não havendo, agradeço aos senhores deputados, e a todos que acompanharam esta reunião, muito obrigado, inclusive os que trabalham aqui diuturnamente, e o pessoal da imprensa também. Está encerrada, presente em reunião. Obrigado.